São 10 horas e 27 minutos, é hora de notícia, é hora de informação aqui na MAIS FM 90,9 no estúdio da MAIS, repórter Ricardo Helbert. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Xará. Ótimo dia pra você, Xará. Bom dia, ouvinte da MAIS FM. É isso aí agora, 10h27. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e outras sofreram intoxicação por fumaça após uma explosão numa fábrica de fogos de artifício na noite desta segunda-feira em Santo Antônio do Monte. De acordo com o SAMU, a explosão aconteceu por volta das 8h40 da noite no bairro Mangabeiras. Quando os socorristas chegaram, encontraram a primeira vítima, um homem de 35 anos que estava trancado em um banheiro e caído no chão inconsciente, respirando com dificuldades e com sinais de queimadoras nas vias aéreas, nariz e boca. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi levado à sala vermelha da Santa Casa da Cidade. E esse caso teve ainda outras duas vítimas em situações bastante graves. Um jovem de 27 anos teve 70% do corpo queimado e um homem de 30 anos teve 90% do corpo queimado. Eles também foram levados à Santa Casa de Santo Antônio do Monte e ainda não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde dele. Nós recebemos um vídeo desse caso e daqui a pouco ele estará no site da MaisFM, maisfm909.com.br. E voltamos a qualquer momento com mais informação. Agora 10h28. 8h28.